o medo do fracasso do ponto de vista do George ele muitas vezes tem a ver com o sol porque o sol é aquilo que tem que brilhar e não pode falhar então isso vai estar relacionado com palavras de autoestima e muitas vezes vai ter quando é do papel do sol, Marte às vezes tem um pouco desse papel também que é do quanto que as pessoas vão acreditar alguma coisa de você, o quanto que você vai poder se mostrar o teu rosto a tua cara para as outras pessoas esse é um problema de digamos assim, possível depressão e medo etc, pita ok? então a primeira coisa importante é o sol, ele é o regente do universo, no sentido de botar a luz para ali mas é só porque o prana está ali e essencialmente a linha importante de psicoterapia nesses casos é aprender a falhar ter uma vida aonde você não falha é uma vida aonde o sol não enfrentou o eclipse do rato não aprendeu a enfrentar o eclipse do queto todo sol precisa aprender a falhar ainda que seja de vez em quando ok? quando uma pessoa tem um sol maduro ela sabe vencer o eclipse mas ela não acredita que o eclipse não vai vir então enquanto a pessoa ela busca não falhar o sistema fica tensionado psicologicamente ok? porque invariavelmente meu caro lamento alguma hora nós mais pita 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 que seja hemos de falhar ok? então como é que a gente vai falhar de uma maneira digamos assim laboratorial ok? a gente vai pegar alguém para competir muito melhor do que a gente a gente precisa aprender a perder de alguma forma antes de aprender a falhar tem um asana que é muito bom se teu joelho aguentar eu chamo de asana do perdedor você já viu desenho animado japonês que quando a pessoa perde ela fica meio que no Japão é muito comum ter as pessoas sentadas de joelho né? de seis anos naquela postura de samurai pra dirás não? a postura que você senta que nem japonêsinho sentado sobre o joelho ok? se você com cuidado com teu joelho ok? se você com cuidado com teu joelho apoiando as mãos do lado abrir um pouco o pé não precisa abrir tudo aos poucos na medida que você não tiver nenhum tipo de dor e etc você pode abrir tudo de forma em que os teus joelhos estejam relativamente próximos não precisa necessariamente estar colado ok? e os teus pés estejam relativamente abertos de forma em que tua bunda esteja se aproximando do chão você pode botar uma cobertura ali embaixo ou qualquer coisa que seja ok? então essa postura é uma postura que joga os joelhos pra dentro e jogar o joelho pra dentro sempre é uma coisa que diminui a nossa autoestima mas você ficar andando de como é que eu ando daquilo? de pata não vai ajudar a tua questão isso é melhor você não fazer isso necessariamente no chão duro durante muito tempo tá? mas assim só como teste drive ok aí você apoia a mão do lado pra tirar o peso do teu joelho tira a bunda do teu calcanhar e vai abrindo devagarzinho o teu calcanhar lá atrás de forma que você não jogue a pressão no joelho toda de uma vez isso ok? pode ser que você chegue a tua bunda no chão já se não você põe um cobertor aí embaixo não precisa ser um negócio que você vai fazer tudo de uma vez só mas na medida em que você for aproximando a tua bunda do chão você vai criar uma postura que nessa postura você não consegue reagir nada se alguém vier dar um tapa na tua cara você não consegue levantar daí rápido porque o teu joelho tá destruído colapsado pra dentro e aí o que acontece aqui você põe a mão as duas mãos coladas uma na outra assim dentro das coxas por dentro das coxas isso assim aí você abaixa o queixo ok? só de você ficar nessa postura você cultiva o lugar da derrota você pode botar a mão no joelho também mas essa mão colada assim é uma mão que você tá rendida como se você tivesse sem capacidade de reação nenhuma entendeu? você tá criando um espaço psicológico no teu sistema de aprender a ficar como é que é o nome disso? indefensável sei lá se é essa palavra ok? mas você tá criando um lugar de fragilidade no teu sistema psíquico ok? e aí você pode ficar aí botar o queixo pra dentro e simplesmente respirar tá? você pode ficar respirando ali algumas vezes eventualmente nessa postura pode ser que você tenha vontade de chorar porque tem muitas derrotas que a gente teve na vida que a gente não consegue entrar em contato então quando você fica nessa postura pode ser que você consciente ou inconscientemente vivencie um pouco dessas derrotas isso é bom ok? mas pode ser que seja um pouco demais aí você sai dessa postura e volta a sentar no postura do diamante normal postura de samurai ok? quando que é bom você fazer isso? é bom você fazer isso lá pro roto de sei lá nove dez da manhã quando as suas articulações já estão suficientemente amolecidas no sentido de que você já andou etc e tal você fica ali dois minutos um minuto cinco minutos ok? aí um som que você pode fazer nessa postura é alguma coisa tipo assim você está de alguma forma estimulando um choro sem necessariamente você ter que chorar mas do assim quando a gente vai chorar muitas vezes se você reparar a gente vai tem um A tá vendo? tá vendo? ele acontecendo então quando a gente fica fazendo por mais que você esteja fazendo isso de mentira pra tua célula a vibração é a mesma então tem uma grande chance dela ser enganada no sentido de que você está chorando ok? qual é a essência da coisa? pode falar então mas é isso quanto mais você quer não perder mais você vai ser um fracassado no sentido de que não sabe fracassar o medo do fracasso é porque você não sabe fracassar não é porque você sabe vencer os pitas sabem vencer o que eles não sabem é perder e quanto mais você foge dessa sombra mais ela cresce pra ficar no teu processo psicológico pita no sentido digamos assim amadurecido é aquele que sabe perder e sabe reconhecer a derrota não existe nenhum super homem sem criptonita enquanto a ideia do tipo assim eu sou fodástico eu nunca vou perder eu nunca vou falhar etc e tal mas você está sendo um super homem achando que não tem criptonita na hora que a criptonita caiu no teu colo você já era porque você tem uma mente infantil em relação ao processo do fracasso a ideia é quando a gente fracassar a gente precisa só fracassar no sentido de não transformar aquilo numa tsunami porque todo mundo na vida vai fracassar não tem escapatória é que nem você querer ter uma vida que não tem sofrimento o problema é a sofrência do sofrimento então quando você aprende a fracassar é que nem quando você aprende a tomar caixote no mar e não se machucar não adianta você querer surfar sem com medo de tomar caixote alguma hora vai acontecer meu cara e se você estiver desesperado na hora que você estiver tomando caixote você vai se afogar porque você está desesperado então o desespero do fracasso é mais problema do que o fracasso em si porque o fracasso ele sempre pode trazer algum tipo de aprendizado para a sua vida ah o software que eu fiz assim devia ter sido assado essa solução que eu fiz devia ter sido assado o problema não é fracassar o problema é achar que você não pode fracassar isso é um grande problema que é o problema que o surio enfrenta por ele ter poder demais ele acredita que não pode existir Ra e Keto mas até a surio precisa aprender a lidar com Ra e Keto então dentro desse contexto se você for treinar a fracassar quando você estiver fracassando um monte de trauma que você tem acumulado de fracassos e que você não tem consciência você vai levar uma surra deles você tem que entrar no ringue com o Sperry e não com o Mike Tyson em cima de você então quanto mais a gente aprende a tal coossúria saber que existe uma ordem cósmica que alguma hora a gente vai ter que fracassar para a ordem cósmica continuar existindo a gente aprende a desenvolver consciência sobre os nossos fracassos não tem aquela frase chinesa? por que? por que que o universo é assim? o Ra, ele está ali ser bem sucedido é aquela pessoa que consegue atravessar os seus fracassos não aquela que não fracassa bem sucedido enquanto aquela pessoa que não fracassa não existe nem o sol não fracassa se o sol não fracassa do ponto de vista suponha que o sol é um negócio grandioso por que que você acha que você vai ter o direito maior que o sol de não fracassar? isso lá naquela mitologia dos Navagrahas aparece um pouco esse processo a primeira vez que o sol é engolido pelo orarro então é preciso aprender a lidar com os fracassos primeira vez que aquilo acontece ele fica em pânico porque ele nunca tinha fracassado antes depois de um tempo ele chega num acordo eu vou falar caçar a cada seis meses uma, duas, três vezes etc e tal e isso vai fazer parte do que eu tenho que lidar mesmo sendo o sol mesmo sendo o mais poderoso dos graus então o ponto central da gente tirar essa angústia essa ansiedade meio pita meio vata aí da história é aprender a fracassar gloriosamente pra quando o fracasso bater na nossa porta a gente só transformar ele num fracasso e não numa bola de neve psíquica onde a gente fica enlameado com um problema que é o medo do fracasso e não o fracasso em si ok? então quando que é bom você começar a fazer tipo um sada na desse? quando a lua estiver enchendo a lua enchendo deixa a gente mais corajoso você aprender a fracassar com a lua esvaziando talvez não seja um negócio tão fácil porque ali os nossos traumas mais profundos vão estar acessáveis quando a lua está enchendo a gente fica mais disponível pra digamos assim ficar mais superficial no nosso banco cármico quando a lua está esvaziando o banco cármico vai indo mais fundo então quando você quer fazer desintoxicação mental mais profunda você faz a lua esvaziando ela mais vazia etc e tal ok então uma vez por mês agora é um bom momento a lua está enchendo ali assim ela passou a lua nova um, dois dias você faz uns 5, 10 dias de treinamento de fracasso aí quando deu a lua cheia etc e tal você para e volta a fracassar mês que vem ok e aí do outro lado você complementa quando a lua começa a esvaziar você começa a fazer outro treinamento que é o treinamento de elogiar o teu ego porque do ponto de vista da lua esvaziando existe um processo de baixa autoestima e aí tem que se tomar um cuidado para eventualmente a pessoa não fazer do exercício do fracasso um fracassado e sim do exercício do fracasso uma pessoa com habilidade para conseguir transpass pular atravessar o rio caudaloso do fracasso diga quando a lua estiver enchendo não o próximo da lua cheia a lua enchendo é da lua nova a lua cheia por exemplo hoje é o dia 3 da lua enchendo passou a lua nova se deu um dois dias depois daquilo pode começar hoje agora cuidado para não fazer isso 4 da tarde 5 da tarde 7 da noite 8 da noite pega o horário pita que é onde essas emoções estão mais digamos assim precisando ser trabalhadas 8, 9, 10 11 da manhã em algum momento que você não tiver digamos assim com fome nem de barriga cheia fracassa dois minutos ajuda o teu sistema a desengavetar um monte de estresse acumulado no sistema ok bom para a galera que estiver assistindo no youtube isso é o namaste dex dentro de sessões quem quiser eventualmente entre em contato e